Música Paris Jackson publicou recentemente nas redes sociais uma fotografia na qual surge em França. Perante a imagem, uma fã acabou por dizer que parecia estar magra demais e questionou-se, porventura, andava a comer o suficiente. A resposta por parte da filha de Michelle Jackson no seu Twitter não se fez esperar a comer um pouco de mais, mas também a fazer caminhadas e yoga um pouco de mais gosto de pensar que aparento estar saudável. Nunca quis ser magra demais e dar esse tipo de exemplo para os mais jovens que me seguem nas redes sociais. Entendes, afirmou a estrela de 20 anos. As últimas informações relativamente a Paris davam conta que a mesma estaria num relacionamento amoroso com o cara dele, vingue-me.